Ocorreu no Fórum de Macapá o julgamento de Gesaías Rocha Menezes, de 29 anos, que é acusado de matar a própria mulher, Jaciara Bahia, de 38 anos. Ele foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular e o Conselho de Sentença reconheceu tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes de feminicídio e fraude processual, já que ele tentou modificar a cena do crime. O réu foi condenado a uma pena de 19 anos e seis meses de prisão. Foi condenado, os sete julgados reconheceram a ocorrência do feminicídio, que é uma qualificadora de uma violência contra a mulher que culmina numa morte, um homicídio, em razão do gênero e do contexto da violência doméstica familiar. Mas a fraude processual, porque ele mudou o local, tirou o carro, movimentou a vítima para simular um atropelamento. Foi condenado também a pagar multa para os filhos, foi indenização. O Ministério Público tem pedido nas denúncias a indenização por danos morais, a reparação mínima. E a doutora Lívia fixou 64 mil para os oito órfãos. Foram oito órfãos que ela deixou, sendo eles quatro menores de idade. Que vão ser, inclusive, encaminhados para o centro de atendimento às vítimas para fazer o acolhimento, porque eles estão com transtorno de estresse pós-traumático, com depressão. E aí entra o trabalho do centro de atendimento às vítimas do Ministério Público. Já Ciara foi atropelada e morta no dia 28 de março do ano passado, na BR-210, nas proximidades do habitacional Macapaba, local onde ela morava com o assassino. O casal, que sempre teve uma relação conturbada, estava junto há três anos. E naquela noite do crime, havia saído para se divertir. Segundo as investigações, na hora em que voltavam para casa, acabaram brigando no carro. A perícia encontrou muitos fios de cabelo da vítima dentro do veículo. Quando ela pediu para descer, ele engatou a marcha ré e passou com o carro por cima da vítima, causando a morte imediata. Em seguida, tentou pegar o corpo de Ciara, colocar no porta-malas e fugir da cena do crime. Só que uma testemunha passava pelo local e chamou a polícia. Gesaías, por várias vezes, mudou a versão dos fatos na delegacia. Mas o depoimento da testemunha foi fundamental para a condenação dele. A perícia comprovou isso e os jurados reconheceram também. E a prova testemunhal, que foi uma única que voltou do Amapá e viu o corpo caído, e ele dentro do carro, sem prestar socorro. Logo que ele chegou, que acionou, a Polícia Rodoviária Federal e os bombeiros, o Gesaías, foi para a casa dele para colocar o carro lá numa oficina, numa capaba. Retornou, mas alegando sempre que ela tinha descido para fazer xixi e teria sido atropelada por outro carro, o que foi que caiu por terra por conta de todo o laudo pericial. E a prova da testemunha ocular, principalmente, essa testemunha foi a que chegou e viu, inclusive, a passividade e a frieza desse feminicida. Porque é um feminicida que viu que a esposa estava morta, conviveu três anos, não prestou socorro, não ligou para pedir socorro, ainda tirou o carro do veículo, tentou tirá-la também, mas ela teve poli-traumatismo, hemorragia interna, as costelas quebradas, perfurações do pulmão, fígado, todo e qualquer tipo de violência, mas ela morreu em razão dessas hemorragias internas, do impacto do atropelamento. E o Ministério Público é a primeira vez aqui no estado da Amapá que se tem como arma que o feminicida utilizou, não foi uma faca, não foi um revólver, não foi perna manca, foi o próprio carro que ela adquiriu com muito esforço. Após o assassinato da Jaciara, os oito filhos dela foram morar com parentes e sofrem até hoje com ausência materna.